Olá, boa noite. O Brasil vive a expectativa do início da vacinação contra o coronavírus e são muitas as dúvidas sobre o grau de eficácia das vacinas e até mesmo os questionamentos sobre a segurança delas, desenvolvidas em menos de um ano por pesquisadores em diferentes partes do mundo. A Coronavac, produzida por uma empresa da China, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, alcançou um índice superior a 50% de eficácia, suficiente para ser enquadrada nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Esse é o nosso assunto a partir de agora com o doutor em Microbiologia e Coordenador de Ensino e Mídias Sociais do Instituto Questão de Ciência, Luiz Gustavo de Almeida. Doutor, os brasileiros podem realmente depositar suas esperanças na Coronavac. Boa noite. Boa noite, Lívia. Um prazer estar aqui com vocês. A gente pode sim, ela não é aquela vacina melhor do mundo, a gente tem que colocar realmente o pé no chão, para uma vacina melhor do mundo, a gente precisa ter uma grande eficácia, ela ser barata e ela ser fácil de transporte. A Coronavac está atendendo dois desses grandes requisitos, que ela é barata, ela não é cara para ser produzida, e ela é transportada muito bem aqui no Brasil. Ela cai muito bem na nossa malha de distribuição, que a gente teve tanto trabalho para fazer com o SUS. A gente tem uma campanha nacional de imunização, que é exemplo para todo o resto do mundo. E a vacina da Coronavac, ela é muito semelhante à tecnologia com a vacina da gripe, é aquela de vírus inativado. Então a gente consegue transportar muito bem ela, não tem esse problema de ser a ultra baixas temperaturas, menos 70 graus. A gente consegue distribuir, consegue manejar ela e fazer essa vacinação realmente poder ser um sucesso. A gente precisa da dose, das doses é o necessário para fazer, a ciência, como você bem falou, fez o papel dela. Apesar de ter sido rápido, esse processo não pulou nenhuma etapa rigorosa de verificação, de produção e desenvolvimento das vacinas. A gente já tem estudado há muito tempo novas formas de desenvolver vacina, inclusive essa da Coronavac, ela já tinha começado a ser feita no primeiro surto antes, quando a gente teve o SARS-CoV-1, que foi lá em 2012, e depois a gente também teve uma outra, um surto em 2002, que era de coronavírus. Então já estava bastante gente de olho em coronavírus para produzir vacinas. E agora a gente culminando nessa pandemia, já estava todo mundo meio engatilhado para fazer isso. O pessoal de Oxford também, eles já tinham a plataforma para desenvolver vacinas, então foi só realmente adaptar para a pandemia. Doutor, explica para a gente o que significa essa eficácia de 50,38% da Coronavac. É, esses números de eficácia ficou realmente uma bagunça. O pessoal, antes a gente nem discutia sobre eficácias, e agora tudo bem a gente discutir, virou um tema popular, as pessoas querem saber o que isso significa, mas a gente não precisa ficar disputando para ver que tem eficácia maior, tá? E o que foi anunciado pelo Butantan, pelo consórcio ali com a Coronavac, é essa eficácia geral que a gente estava esperando, e é inibir número de pessoas ficando doente. Todos os desfechos, todas as ideias iniciais desenhadas em todos os estudos que estão sendo feitos com vacinas, era para comparar exatamente isso. Número de pessoas que ficaram doentes naquele grupo placebo, e número de pessoas que ficaram doentes naquele grupo que foi vacinado. Sem importar o grau da doença. O desfecho primário que a gente chama é isso. Só o número de mortos, o número de casos de doenças nesses dois grupos. Então, essa eficácia de 50%, um pouco mais de 50%, é isso. As pessoas que foram vacinadas tiveram um risco menor, duas vezes menor, de adquirir qualquer forma da doença, quando comparadas com uma pessoa que não foi vacinada. É isso que é essa eficácia geral da vacina para todos os graus de doença. Então, a gente vai ter um risco duas vezes menor de contrair a doença se a gente entrar em contato com o vírus. Porque o risco também, a gente tem que calcular o risco que a gente vai estar em contato com o vírus. O risco das pessoas que estão na linha de frente com o vírus, trabalhando com ele, é muito maior do que o risco de, por exemplo, a gente estar longe dessas pessoas que estão doentes todos os dias, estamos fazendo o distanciamento e não estamos lá no dia a dia trabalhando com isso. E essa vacina do Butantan foi testada exatamente nesse mesmo cenário de guerra ali com o vírus. As pessoas todos os dias enfrentando o vírus, tratando pessoas que estavam doentes. Então, era realmente um ambiente estressante. E a vacina mostrou esses resultados nesse ambiente. Então, fica bem claro isso, porque a Coronavac foi testada em um ambiente até diferente dessas outras vacinas, que estão apresentando uma eficácia maior. A da Pfizer, aquela outra também, a da AstraZeneca, não foi exclusivamente em agentes de saúde. Então, é importante ressaltar esse resultado. Doutor, o senhor tem defendido a capacidade do SUS de distribuição em relação a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Rapidamente, então, antes da gente encerrar, por quê? Pois é, agora a gente viu os países que têm a vacina, eles estão com esse problema que é a vacinação. A ciência fez o papel dela, desenvolveu a vacina. Agora, uma outra coisa é a vacinação. Os Estados Unidos, nos primeiros dias, eles estavam vacinando 100, 200 mil pessoas por dia. Parece ser bastante, mas nesse ritmo, eles iam demorar 2, 3 anos para vacinar a população toda com uma dose da vacina. Então, agora eles estão aumentando essa capacidade de vacinação, estão chegando a 400 mil, mas ainda assim é pouco. A França, no primeiro dia, vacinou um pouco mais de 500 pessoas. É muito poucas doses aplicadas num dia só. O SUS, se a gente comparar do ano passado na campanha de vacinação da gripe, que a gente já estava em pandemia, lá em março, a gente estava conseguindo vacinar em média 530, 540 mil pessoas por dia. A gente vacinou 100% dos grupos prioritários em 100 dias, aplicando 54 milhões de doses. A gente tem toda a capacidade de até melhorar esses números, porque, como eu disse, a gente usou a estrutura que já está pronta do SUS. A gente pode abrir estádios para receber a campanha de vacinação, escolas, treinar mais funcionários para fazer isso, mais pessoal da linha de frente e aumentar essa capacidade para mais. Mas, claro, a gente depende das doses. Ok. Doutor Luiz Gustavo de Almeida, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite para você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Nesta tarde, a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, falou sobre o planejamento da vacinação no Rio Grande do Sul. O que o Ministério da Saúde está informando é que o governo federal vai adquirir todas as vacinas registradas ou autorizadas emergencialmente, que ele vai adquiri-las. Isso significa que, num primeiro momento, e se aguarda que seja em breve, nós já teremos algumas vacinas da AstraZeneca e algumas vacinas do Butantan para distribuição igualitária entre os estados conforme a população. Então, a expectativa é de que tão logo isso aconteça, e a previsão é que seja lá pelo dia 20 de janeiro, que essa vacina seja distribuída. Não sabemos ainda a quantidade exata, mas chegando no Estado do Rio Grande do Sul, nós já temos estrutura e planejamento que a nossa equipe da Central de Abastecimento possa, em um dia, organizar e distribuir para as nossas regionais de saúde. E mais de um ano depois do registro dos primeiros casos da Covid-19 no mundo, muitas pessoas se queixam das consequências da doença, como dores, fadiga crônica, alterações da memória. Mesmo tempos depois da infecção, ou após receberem alta em casos mais graves, os sintomas persistem em alguns pacientes. Esse tipo de coronavírus causa doença que, até agora, segue com novas perguntas para as respostas então conhecidas. Ao mesmo tempo em que se aguarda a vacinação, médicos e pesquisadores buscam compreender as sequelas duradouras relatadas por quem foi contaminado. A doença pode ter um efeito debilitante prolongado no organismo e afetar, além do sistema respiratório, o neurológico e o cardiovascular. Essa condição pode acontecer em dois meses depois da criança ter adquirido a Covid-19. E é uma ativação do sistema imunológico, causando uma inflamação importante, semelhante a uma condição que nós chamamos de Kawasaki. Para adultos que apresentam esses sintomas, não existe um tratamento específico, a menos que seja uma síndrome inflamatória mais grave, que necessite de internação. Aí o protocolo é corticoide e imunoglobulina. Um estudo da The Lancet, uma das publicações de mais prestígio no campo científico, divulgou na semana passada que 76%, ou seja, mais de três quartos dos pacientes internados em Wuhan, na China, com Covid-19, ainda manifestaram pelo menos um sintoma seis meses depois de receberem alta. Por aqui, a saúde mudou na casa da família de Paulo Schmidt. Ele, a esposa, o filhinho de um ano e outros dois familiares testaram positivo em novembro. Eu continuo com um pouquinho de tosse. Eu noto que a minha capacidade respiratória não é a mesma de antes de ter pego a doença. A minha esposa continua sem sentir o olfato. Foi semana passada, a gente foi num pneumologista. Então, dentro dos exames registrados pelo médico, foi a tomografia de pulmão, né? E apresentou que eu tinha 30%, até 40%, na verdade, do pulmão com coloração vidro fosco na tomografia. E ele já nos solicitou dez sessões de fisioterapia para o pulmão. A médica Melania Morim também sofre com o que tem sido chamado de Covid persistente. E, inspirada em uma ação ocorrida no Reino Unido, criou no Instagram um grupo de apoio para a troca de informações entre pessoas nessas condições e, eventualmente, solicitar medidas de saúde pública. Quando esse médico questionou esses sintomas, dando a entender que era tudo da minha cabeça e que não existia esse tipo de manifestação, eu pensei, puxa vida, eu sou médica, eu sou uma estudiosa, eu sou uma cientista, eu sou pesquisadora. Eu estou sentindo aqui na pele. Se eu que estou sentindo, tenho... Imagine, então, como está a vida desses pacientes. Porque começaram as pessoas a me dizer, eu sinto a mesma coisa, e eu vou de médico em médico e ninguém me diz nada. Então, eu criei o grupo como um grupo de apoio para que a gente se reúna e também para que a gente possa fazer como eu vejo o que está sendo feito no Reino Unido. Os grupos de pacientes se organizaram, eles conseguiram até uma reunião com representantes da OMS para exigir políticas públicas e que o sistema de saúde dê conta da gente. porque, como eu já disse isso várias vezes, nunca foi somente uma gripezinha. Não há consenso sobre se há predisposição genética ou baixa imunidade que gerem a síndrome pós-Covid. Diante das sequelas de médio e longo prazo, como o coronavírus age no organismo, o que de fato representa a expressão pacientes recuperados, informação que consta nos boletins oficiais, ainda são perguntas. Vamos conferir como estão os números do coronavírus aqui no Estado. Nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul chegou a 490.980 casos e 9.699 óbitos. De ontem para hoje, foram 80 mortes e mais de 5.200 novos casos notificados à Secretaria Estadual da Saúde. Cerca de 16 mil pessoas fazem acompanhamento porque estão com o vírus ativo. Já os recuperados são quase 465 mil. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos se mantém em torno de 76%. Novos leitos de UTI foram entregues hoje no Estado. Em Cruz Alta, o Hospital São Vicente de Paulo dobrou a capacidade de atender pacientes graves de Covid-19. O governador esteve pela manhã no município para entregar 10 novos leitos de UTI. Em maio, o hospital já havia aberto outros 10. O São Vicente de Paulo é o único hospital de alta complexidade da região. As duas alas de UTI foram equipadas com camas, monitores e respiradores fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. O Estado se comprometeu com o custeio da diária de R$ 1.600 por leito de UTI até que o Ministério da Saúde faça a habilitação e inicie os repasses. O processo de abertura e reativação de leitos nas unidades de terapia intensiva pretende atender a um possível aumento de casos de coronavírus no Estado, consequência das festas de fim de ano. Em total de 100 novos leitos que estão sendo abertos junto desses 10 leitos aqui de Cruz Alta, o Estado vai chegar a 115% de aumento da estrutura hospitalar em UTIs SUS aqui no Rio Grande do Sul. Eram 933 leitos de UTIs SUS e vamos a 2.018 leitos de UTIs SUS para garantir que nenhum gaúcho fique sem atendimento. Mas é importante dizer para toda a população, a pandemia não acabou e a gente precisa dos esforços de todos no sentido de reduzir o contágio para que esses leitos sejam menos demandados. Por mais que a gente faça um esforço em abertura, tem um limite de estrutura física, um limite pessoal de disponibilidade de recursos humanos, não é infinita a possibilidade de ampliação dessa estrutura hospitalar e por isso a gente precisa da parceria de toda a população ajudando. À tarde, o governador esteve em Osório, onde fez a entrega de mais 10 leitos de UTI no Hospital São Vicente de Paulo do município. O Rio Grande do Sul teve alta no PIB de quase 13% no terceiro trimestre de 2020 em comparação com o trimestre anterior. Ainda assim, o Departamento de Economia e Estatística do Estado aponta que uma nova estiagem aliada às indefinições sobre a pandemia podem prejudicar essa recuperação econômica. Essa é a conclusão do boletim de conjuntura realizado pelo Departamento. De acordo com os pesquisadores da antiga FE, a recuperação da economia gaúcha vai depender dos impactos da arrecadação do ICMS e do fim do auxílio emergencial do governo federal. A pesquisa apontou que a intenção de consumo das famílias gaúchas caiu quase 40% entre fevereiro e novembro. Além disso, há a possibilidade de uma nova estiagem prevista neste verão que pode afetar principalmente a safra de soja. A arrecadação do ICMS seguiu muito de perto a dinâmica da atividade econômica. Já a partir de agosto, os valores arrecadados com imposto foram maiores que os observados nos respectivos meses de 2019. As perspectivas para a economia gaúcha para os próximos meses são de continuidade da retomada do crescimento, embora provavelmente em ritmo mais lento do que o verificado no terceiro trimestre de 2020. Uma recuperação mais forte ainda acercada de bastante incerteza, tanto pelo mercado de trabalho, que continua deteriorado, quanto pela própria incerteza da evolução da pandemia e da vacinação. Vamos a um rápido intervalo. A seguir, o músico Marcelo Delacroix traz os detalhes de uma oficina de férias para quem gosta de cantar. E você também vai conhecer uma história em quadrinhos sobre empoderamento feminino. A gente já volta. Estamos de volta com a previsão do tempo. A quinta-feira será de tempo mais seco aqui no Estado. É o que a gente confere no mapa. O sol aparece entre nuvens em todo o território gaúcho, sem previsão de chuvas. As temperaturas ficam mais amenas, com as máximas na faixa dos 30 graus. Porto Alegre tem um dia de sol e nuvens, com as temperaturas ficando entre 19 e 28 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima será de 17 e a máxima chega aos 30. No litoral sul, em Rio Grande, os termômetros variam entre 21 e 24 graus. Uma história em quadrinhos que funciona como um manifesto emancipatório das mulheres. A artista visual Aline Daca recolheu narrativas de vida de mulheres ao longo da história e criou sua obra em preto e branco. A HQ Mulheres Caídas está com um financiamento coletivo aberto. A artista visual, professora e ilustradora Aline Daca produziu uma HQ que aborda a trajetória de mulheres que influenciaram o seu trabalho. Se valendo da técnica do desenho e da colagem, Daca uniu as histórias de diversas mulheres ilustres ou menos conhecidas, mas que possuem em comum o fato de serem criadoras que recusaram os padrões de seu tempo. A HQ foi criada para sua defesa de dissertação de mestrado, feita o ano passado, e que teve uma exposição montada a partir do trabalho. Trechos da obra também foram expostos no Instituto Goethe. São desde figuras do meio pop, da arte, até figuras do meu vínculo pessoal, experiências de mulheres marginais, por exemplo, as garotas punks, amigas que trabalham com uma arte mais experimental, uma arte da vida. É um manifesto que vai pensar também filosoficamente, porque eu fiz a dissertação de mestrado numa linha de pesquisa da educação que trabalha com filosofia e literatura. Então eu tive esse espaço de pensar filosoficamente a liberação dessas mulheres, a rebeldia dessas mulheres, aqueles momentos históricos em que elas trouxeram esse rompimento, essa ruptura, para poder inventar uma nova vida para elas. Então a HQ traz muito esse momento de ruptura das mulheres. Ele não tenta explicar essa ruptura, mas ele traz a força dessa ruptura. O livro será lançado pela Script Editora. O título Mulheres Caídas faz referência a um grupo de mulheres espanholas que tem sua trajetória de transformação contada na HQ e ressignificada pela artista. Para garantir um exemplar, é só acessar o site catarse.me barra mulherescaídas e participar da vaquinha. Consumo consciente, alimentação saudável e economia solidária. Esses são os temas do documentário Saberes da Terra, dirigido pela artista multimídia e pesquisadora Daniela Pinheiro, que pode ser assistido gratuitamente em seu canal no YouTube. Saberes da Terra apresenta em 18 minutos a relevância da agricultura agroecológica para a alimentação saudável da população e o consumo consciente dos alimentos plantados e colhidos no sul do Estado, através do fortalecimento de pequenos circuitos de produção e consumo, promovido pelo Movimento da Economia Solidária. Destaque para a fotografia do DOC no entrecruzamento de imagem digital com a imagem artesanal. A ideia do trabalho inspirou a diretora que há 10 anos consome alimentos agroecológicos e durante a pandemia se conectou pelo consumo consciente com agricultores que produzem agroecologicamente e famílias e pessoas individuais que consomem e recebem esses alimentos, tudo através de um olhar poético. Cantoria de Verão. Esse é o nome da oficina de férias ministrada pelo cantor e compositor Marcelo Delacroix, que acontece a partir da próxima terça-feira, dia 19. São quatro encontros online e as inscrições ainda estão abertas. Quem nos traz os detalhes é o próprio Marcelo, que fala ao vivo com a gente agora. Olá, Marcelo. Quem pode participar da oficina? É preciso já saber cantar? Boa noite. Boa noite. Salve, salve, TVE e FM Cultura. Sempre um prazer estar aqui, né? Esse curso, Lívia, é justamente destinado àqueles que pensam que não tem voz, que não leva jeito, que é desafinado. Essas coisas que a gente está acostumado a ouvir dos adultos, né? É justamente para desmistificar isso, cantar de forma descomplicada, simples, escolhendo músicas do repertório que a gente gosta. Eu chego com algumas sugestões. Os participantes da oficina também sugerem músicas que gostam de cantar. E a partir de cada música é que a gente busca extrair os conhecimentos necessários para cantar melhor, né? O que é cantar melhor? Conhecer a sua voz, entender como é que funciona a questão do tom, da afinação, do ritmo, da pulsação da música e da expressividade que cada música exige da gente. Então, através do repertório, a gente vai elucidando essas coisas de forma muito descontraída, muito prazerosa. Bacana. E como surgiu a ideia de oferecer essa oficina? É que eu já faço esse trabalho há muitos anos. Junto da Escola Projeto, eu tenho três grupos de canto adultos. O Sol de Si, que já está comigo há 12 anos como grupo permanente. Depois disso, o grupo de quinta, que é das quintas-feiras, que já está completando cinco anos também como grupo permanente de canto. E agora, há um ano e meio, o terceiro grupo mais novo, que é o das quartas cantantes. E agora, então, que é o período de férias, alguns próprios integrantes desses grupos pediram que eu fizesse alguma oficina para que a gente pudesse seguir cantando nas férias. E é uma oportunidade também de oferecer para pessoas que queiram experimentar. Certo. Marcelo, rapidamente, como está o seu trabalho na quarentena? Você está compondo, está divulgando o Treza Vento? Como está sendo? É, esse ano foi essa coisa atípica que todos sabemos. O show de lançamento do meu disco novo, o Treza Vento, ficou em suspenso. Era para ter acontecido em junho num teatro. E a gente deu um jeito de fazer um show online para não deixar essa data passar em branco, né? Quando o disco completou um ano. Então, dia 11 de dezembro, nós fizemos um show online ao vivo. E eu tenho composto muitas músicas novas, já prevendo um disco novo para o futuro, sem pressa. E a gente vai tocando a vida com alegria, apostando na vacina, né? Esperando que o povo se acorde para a necessidade dessa vacina. Sim, com certeza. Marcelo, bom, então só para dar o serviço da oficina, os encontros serão às terças-feiras, à noite, a partir da próxima semana. E para se inscrever é só mandar um e-mail para o endereço que está aparecendo aí na tela. Marcelo, muito obrigada por conversar conosco, mas a gente ainda vai encerrar o programa contigo, certo? Que música você vai tocar agora para a gente? Ah, eu acho que eu vou tocar Chove sobre a Cidade. Certo. Então, nós ficamos por aqui. A seguir, você fica com o Repórter Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Novo azul sobre a cidade, não tarda a chegar O verde do verão a toda luz Se a cidade já é outra Assim o cantor Um velho arranha-céu brilhou Vira o tempo e o meu peito Abrigo o trovão A tempestade do verão em mim Um velho arranha-céu brilhou Um velho arranha-céu brilhou Um velho arranha-céu brilhou